Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje é um vídeo, mais um vídeo aqui falando de lançamentos da Shinerai, né? Que a gente já vinha, nós já viemos antecipando aqui pra vocês no decorrer da semana. Mas, hoje eu me deparei com o vídeo do Bill, onde ele dá os esclarecimentos sobre a SHI 250, que era pra ser lançada, acabou não sendo lançada, falou algumas coisas sobre a Storm 200. Mas nesse vídeo eu vou focar em si a SHI 250, tá? Vocês sabem que eu acho que fui o primeiro canal a trazer o lançamento, o lançamento não, né? O furo de reportagem em primeira mão sobre a SHI. Furo de reportagem, lá ele, lá ele. Mas voltando ao que a gente tava falando, eu fui o primeiro canal a mostrar pra vocês com o vazamento da SHI na loja. Foi a própria loja que postou. E agora eu tenho algumas coisas pra comentar, porque nem o post da loja a gente tá achando mais. Então, é um vídeo que pegou bastante alcance, pegou bastante visualização. Então, é natural, né? Eles terem tomado essa atitude de tirar o vídeo do ar. Mas, aqui eu vim comentar mais a vocês, né? Sobre tudo que o Bill falou no vídeo. Inclusive, um grande abraço pro Bill, tamo junto. Mas também eu vim comentar sobre e dar as minhas opiniões sobre esse modelo novo que vai chegar no Brasil. E não vai chegar, aí vai chegar pra testes, mas já tá sendo vendido. Então, a gente vai discutir nesse vídeo, beleza? Tamo junto. Se você gosta de vídeos com essa dinâmica, por favor, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, porque o YouTube tá meio de sacanagem, tá? Então, às vezes ele notifica, às vezes não. E também, se você precisar, não segura o correto Santana aqui na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá, fala que veio pelo Garage no dia, beleza? Então, bora. Bom, começando por onde eu tirei o vídeo. Olha só, pra vocês terem uma ideia, que você não encontra mais o vídeo disponível aqui no Instagram da loja em si. Colocaram da Stormer 200, que veio um post depois disso. Mas, agora você não acha mais nada sobre a SHI 250. Acredito que ainda esteja à venda. Mas, no decorrer aqui da semana, eu vou continuar acompanhando aqui. Vou tentar entrar em contato com algumas lojas que eu conheço. Mas, como vocês estão vendo, já não está mais no site, no Instagram, dessa loja em questão, beleza? E, pra gente comentar mais a respeito disso, eu vou deixar o vídeo rolando aqui no fundo, tá? E a gente vai comentando mais a respeito. Aqui, ó. Esse é o vídeo da SHI 250 que eu trouxe pra vocês esses dias, tá? Esses dias não, é anteontem. Então, como vocês podem ver, é uma moto que já estava nas lojas, já estava disponível e até com preço. Porém, o que a gente teve de informações através do Bill, é que essa moto não será lançada em 2024, oficialmente. Será lançada só em 2025. E as pequenas unidades, né? Que estão aqui no Brasil, são únicas exclusivamente para testes. Mas, aí, eu vos pergunto, tá? Poucas unidades estão aqui para testes e já estão disponíveis à vendas. Aí, é um pouco complicado, né? A gente fica naquele impasse. A gente passa por algo parecido com aquela SHI 175, que é uma vertente da Bros. que todo mundo chama de Bros. da Shopee, tá? É um nome, assim, que muitos não gostam, né? Os Shinerai Lovers, ou então, os fanboys da Shinerai, gostam muito da marca. E não gostam muito que eu falo sobre Bros. da Shopee, porque eu também acho que não tem muita comparação. Mas, voltando a falar da SHI 250, é uma moto ímpar. E também nos mostra como que é um motos operante da Shinerai. Primeiro, ela traz uma moto, já disponibiliza na loja, começa a vender, põe preço e não lança de uma forma oficial. Deixa um pouco perdido, tá? Então, isso aí passa para o cliente uma certa incerteza. Uma certa, assim, fica um pouco pé atrás. A moto é ruim? Não estou falando que a moto é ruim. A moto, aparentemente, é muito boa. Aparentemente, não estou cravando nada. Porque a gente não testou, não teve o devido lançamento, né? Que nem o da Storm 200, que foi lá. A galera viu a moto de perto, acendeu o painel, piscou ali a lanterna. Mas, já está nas lojas para vender. Meus amigos, isso aqui é um pouco complexo. Se a gente parar para analisar, porque como que a gente consegue prever alguma coisa, né? A gente não consegue prever nada. Como que uma moto que já está na loja, já está sendo vendida, tem até preço já, sendo que a própria empresa não lançou. Eu acho que isso aqui da Shinerai é uma estratégia que, até agora, eu estou tentando entender. E eu não consigo entender qual que é a lógica de trazer um modelo. Não apresentar ali de forma oficial para a imprensa e já disponibilizar a venda nas lojas. O que faria nesse quesito, né? Eu deixaria lá, então, e quando tivesse a... Como é que eu posso dizer? A segurança necessária para lançar uma moto dessa, principalmente desse calibre, né? Eu lançaria com mais certeza. Porque, pensa bem, se uma pessoa compra essas motos que é de teste, por exemplo, E por alguma aventura acontece alguma coisa inesperada, um acidente, uma queda, um furto ou alguma coisa, né? Então, acontece algo do tipo, vai tirar peça da onde? Sendo que são motos de teste, são poucas unidades. Se a gente parar para pensar, também, se tiver poucas unidades, não tem quase nenhuma peça de reposição. Então, cara, é meio complexo, né? Se a gente parar para pensar, fica um pouco, assim, confuso. São coisas que poucas pessoas vão falar para vocês aqui na internet. Mas a gente tem que parar para pensar um pouco, né? É uma estratégia um tanto perigosa, tanto para quem compra, tanto para a empresa, por si só. Porque causa uma insegurança muito grande. Uma empresa que está fazendo muito bonito, está crescendo no mercado, está investindo legal com produtos de excelência. Não estou falando, mais uma vez, eu gosto de deixar bem claro, porque sempre vai ter alguém que vai comentar aqui no vídeo, falando que eu estou falando mal do produto. Eu não estou falando mal do produto. Eu estou falando no modo que esse produto está chegando até o consumidor. Não estou falando mal também. Eu estou dando um adendo aqui. Eu estou fazendo uma crítica, tá? Como esse produto está chegando até o consumidor, tá bom? E agora aqui, eu queria ver como que os outros canais vão abordar esse tipo de tema, né? Vão abordar esse tipo de assunto. Porque vocês sabem que como eu não sou atrelado a marca nenhuma, não tenho patrocínio de nenhuma marca, eu falo o que eu bem entendo. Então, eu quero ver o que o Bill já deu, o parecer dele. Isso aqui não vai ser para o Bill. Mas eu quero ver os outros canais patrocinados pela Shinerai. O que eles vão dizer a respeito disso, né? Qual que é a desculpa? Qual vai ser o modus operandi agora? Porque isso aqui não é nós, criadores de conteúdos, que seremos prejudicados. É quem vai passar na loja e vai comprar uma moto dessa, sem saber quando que vai ser lançada, se realmente vai ser o ano que vem. Se essa moto já chega na loja e não foi lançada, qual que é a segurança que teremos que será lançada esse ano ou até o ano que vem, né? A brosa da Shopee já está sendo vendida há quase um ano aqui no Brasil. E até agora não teve lançamento. E já está emplacando mais de mil unidades por mês, meus amigos. E mais uma vez, eu não estou falando que o produto é ruim. Eu sei que fica muito maçante eu ficar repetindo esse tipo de coisa. Mas para algumas pessoas eu preciso falar mais. Eu preciso dar mais ênfase, que eu não estou falando do produto em si. Produto, aparentemente, é um produto de excelência, de muita reciprocidade. Se a gente ver os outros mercados onde já estão, são produtos de excelência. Eu não estou falando nada disso. Eu estou dando um adendo aqui de... Para você que quer comprar uma moto dessa, que vai entrar de cabeça, saiba que você está em uma zona de risco. São poucas unidades, motos de teste, mas também... Você vai ser basicamente uma cobaia, tá? Você vai ser uma cobaia, porque eu não faria isso se eu fosse a Shinerai, né? Eu só disponibilizaria na loja se eu já tivesse uma grande quantidade dessa moto. Imagina aí, uma pessoa que compra, vira a esquina, acontece alguma coisa inesperada, que seja, eu preciso de peça. Como é que vai fazer, né? A gente já sabe que, na questão de filtro, por uns dias aí, teve alguns problemas de reposição de filtro de óleo, mas também tem que ter um pouco de cuidado. Eu tenho que trazer vídeos aqui de notícia e tudo mais, mas quando eu vejo algo desse tipo, eu me sinto na obrigação de vir aqui conversar com vocês frente a frente e deixar claro pontos, tá bom? Então, não vão na emoção. Todo momento agora é de calma, tá? Principalmente no cenário econômico que estamos passando. Você que tem dinheiro, que pode esperar mais um pouco. Não entre de cabeça agora, espere o lançamento de forma oficial, porque depois, se acontecer alguma coisa, não tem como você dizer que não foi avisado, beleza, meus amigos? Mas é complicado. Se a gente parar pra pensar, é complicado e todo cuidado é pouco, beleza? Então é isso, tamo junto, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo, mais uma vez, não é uma crítica ao produto, e sim à conduta, beleza? Tamo junto, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. E fui.